Eu acho que a consciência das pessoas é aquilo que vai ditar o divulgar ou não os dados, porque a pessoa tem um vínculo, seja com uma empresa, há sempre um vínculo que lhe proporcionou acesso a determinados dados. A questão é o que é que faz com esse acesso e o que é que faz com esses dados. Há pessoas que ficam revoltadas com aquilo que vêem e o fazem por uma questão de patriotismo, por uma questão de querer um mundo melhor. Há outras que o podem fazer porque acham que o que está está mal, então vamos mudar e se não mude por dentro, mude por fora. E há simplesmente aquelas pessoas que têm acesso a informação e que visam divulgar só por divulgar, ou seja, fazendo uma espécie de divulgação sem censura, divulgar para toda a gente e quem quiser que vá ler, que vá interpretar. Essas pessoas têm todas uma coisa em comum que é o desejo de mudança e eu nunca posso censurar alguém que quer um desejo de mudança numa sociedade que tem obviamente falhas, nenhum de nós é perfeito, os governos não são perfeitos, as sociedades, os povos, nada é perfeito neste mundo, mas se o quisermos colocar como mais um bocadinho perfeito é por aí que é o caminho. Portanto, é o desejo da mudança que faz com que o whistleblower faça aquilo que faz.